Uau, 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 mais no ar, toda gente, come on, uau, uau, uau Prestes perenada, tu só queres bar na pinta Mas quando eu chego a casa, tu nunca queres minha vida Esse de São Miguel, punta delgada, um do ar, cheira bem E esse vem que eu sei nada, olha para a galinha Com boquini na piscina, tens tinta na cinta Com uma cara tão linda, vamos não para as ilhas passear Dias na praia, tu tens muita mania Repente de volta esta saia, tu és uma galinha A mamã não quer dar, tu queres bar nesta A mamã não quer dar, tu és bela, bonita A mamã não quer dar, tu queres mamã nesta A mamã não quer dar, ou galinha, ou rapariga, vamos lá piscar Beira grande, e já fui lá, sete cidades, tenho cidades A mamã não quer dar, tu queres bar nesta A mamã não quer dar, tu és bela, bonita A mamã não quer dar, tu queres mamã nesta A mamã não quer dar, tu queres bar nesta A mamã não quer dar, tu és bela, bonita A mamã não quer dar, tu queres mamã nesta A mamã não quer dar, tu és uma galinha A mamã não quer dar, tu queres bar nesta A mamã não quer dar, tu és bela, bonita A mamãe não quer dar Tu queres mamãe nesta A mamãe não quer dar Oh, Guilinha Sim? Eu queria a tua casa O que? Pedi favor a tua mãe se a gente pode namorar a janela Não sei Estás me vindo, Guilinha? O que é que tu pensas que eu sou? Tu és uma galinha A mamãe não quer dar Tu queres, vá nesta A mamãe não quer dar Tu és bela bonita A mamãe não quer dar Tu queres mamãe nesta A mamãe não quer dar Tu és uma galinha A mamãe não quer dar Tu queres, vá nesta A mamãe não quer dar Tu és bela bonita A mamãe não quer dar Tu queres mamãe nesta A mamãe não quer dar Força!